Olá, o Interesse Público está começando agora. Aqui você vai ver reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja o que vai ser destaque no programa de hoje. Ação inédita. O Ministério Público Federal em Mato Grosso quer que os prefeitos com mandatos cassados assumam as despesas da eleição do sucessor. No Congresso Nacional, especialistas e parlamentares discutem medidas para facilitar a investigação do crime de lavagem de dinheiro, que movimenta quase 50 bilhões de reais no Brasil. Meio ambiente. Prefeitura de Volta Redonda não cumpre termo de ajustamento de conduta para resolver problemas causados por um lixão. E veja também, empresa telefônica Oi é multada em 10 milhões de reais por impedir a identificação de funcionário que criou o site com conteúdo racista. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Em ação inédita, o Ministério Público Federal em Mato Grosso propõe que prefeitos que tiveram mandato cassado tenham que assumir os custos da eleição dos novos prefeitos eleitos para o cargo. Seria uma forma de penalizar os políticos que perdem o mandato depois de denunciados por atos de improbidade administrativa. O prefeito cassado de Rio Branco, município do interior do estado, é o primeiro a responder a ação proposta pelo MPF em conjunto com a União. Além de gastos com a nova eleição, a ideia é que ele pague também uma indenização por danos morais e patrimoniais. Uma ação inédita do Ministério Público Federal de Mato Grosso tem causado muitos comentários no estado. Segundo o procurador da República, Tiago Lemos, cada prefeito cassado deverá ser responsabilizado pelos custos da nova eleição para a escolha do seu sucessor. A população matogrossense aprovou a medida. Acho que nada mais do que justo, né? Afinal de contas, ninguém é obrigado a pagar a dívida deles. Tem que multar mesmo, porque esse agente cidadão comum recebe multa por tudo porque eles não vão receber por conta disso. Além dos gastos com a eleição, o Ministério Público Federal propõe o pagamento de uma indenização ao eleitor por dano moral ao custo de R$ 50,00 por votante, R$ 100,00 ao cidadão que foi mesário na nova eleição e prestou o serviço gratuito e mais R$ 100 mil por danos extra-patrimoniais difusos. Para realizar a eleição não é barato, tem que contratar pessoas, combustível, material, veículos, enfim. É um custo alto envolvido na eleição. Então, é justo que o candidato arque com as consequências, com os prejuízos causados pelo seu ato. O prefeito cassado da cidade de Rio Branco, Antônio Milanese, é o primeiro a responder a ação proposta pelo Ministério Público Federal em conjunto com a União. A intenção é que ele faça o ressarcimento dos gastos com a realização de novas eleições municipais e pague indenização por danos morais aos eleitores e por danos extra-patrimoniais. Antônio Milanese foi eleito em 2008 com 56,3% dos votos válidos para o cargo de prefeito. Acabou cassado em outubro de 2010, acusado de ter custeado o tratamento dentário de uma eleitora em troca do seu voto. Somente com despesas diretas da nova eleição, foram gastos mais de R$ 8 mil. Além de Rio Branco, outros três municípios matogrossenses foram obrigados a realizar eleições suplementares para prefeito após o pleito de 2008, em razão de cassação de mandato dos eleitos Ribeirão Cascalheira, Santo Antônio de Leveger e Poconé. Alguns políticos do Estado apoiaram a medida. Multando e penalizando quem trata de forma, tentando desequilibrar o processo como compra de voto, eu acho que é importante para a gente poder tirar fora do processo eleitoral o que existia antes e que a gente espera com a ação mais forte da justiça agora não ocorra mais. As pessoas que cometem erro têm que pagar pelo que ele fez e não tem coisa melhor do que quando mexe no bolso daquelas pessoas. Para o procurador, esta ação é uma forma pedagógica de prevenção a fraudes eleitorais. Porque a partir do momento que os candidatos sabem que podem ser responsabilizados pessoalmente e que uma compra de votos, um abuso de poder durante a eleição pode refletir no seu próprio bolso, ele vai pensar duas vezes, enfim, vai se comportar de uma forma mais honesta durante o processo eleitoral. A lavagem de dinheiro movimenta no mundo quase 4 trilhões de reais. No Brasil, o valor pode chegar a 50 bilhões. A informação é da ONU, a Organização das Nações Unidas. Metade desse montante vem da corrupção e a outra parte de crimes como o tráfico de drogas e contrabando de armas. O combate à lavagem de dinheiro será reforçado por um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados. O assunto foi discutido em audiência pública que contou com a presença do Ministério Público Federal. Hoje, no Brasil, 512 mil pessoas estão presas e não há um só caso de lavagem de dinheiro. Um crime que envolve gente de colarinho branco e pode gerar crises financeiras. A lavagem de dinheiro mobiliza uma soma tão grande de capitais de várias origens que, se nós considerarmos esse dinheiro ingressando na economia, vai provocar efetivamente abalos na livre concorrência, no balanço de pagamentos da República, nas programações financeiras do Estado brasileiro e uma série de outros aspectos, inclusive no refinanciamento das atividades ilícitas criminosas. Para reverter essa situação, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto para alterar a lei que trata dessa prática no país. A principal mudança é a desvinculação da lavagem de dinheiro dos crimes que dão origem aos recursos lavados. Entre as novidades também estão o aumento do rol de operações fiscalizadas e elevação do valor das multas aplicadas a quem não prestar informações ao COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Como o projeto de lei teve alterações na proposta original que veio do Senado, o texto terá que ser apreciado novamente pelos senadores. Essa iniciativa faz parte de um conjunto de ideias para tornar o combate à lavagem de dinheiro mais efetivo. Outra medida com o mesmo objetivo foi a realização de uma audiência na Câmara dos Deputados. Nós temos que criar instrumentos eficazes e nada melhor do que ouvir Ministério Público, Poder Judiciário, Banco Central, Polícia Federal, para que possamos aprender um pouco mais com especialistas na área. Realizada pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, a audiência contou com a participação de representantes do Ministério Público Federal, do Poder Judiciário e outras instituições. Para o deputado Mendonça Prado, a legislação que trata de lavagem de dinheiro precisa ser aprimorada o quanto antes. Nós precisamos conceituar melhor o que é uma organização criminosa, aperfeiçoar o processo que muitas vezes acontece de forma lenta em função de uma série de recursos que são apresentados. O desembargador Fausto de Sanches, que esteve presente no debate, vê também uma saída para enfrentar a questão. Ele defende a interceptação telefônica como um método eficaz de combate às organizações criminosas. Apesar das suas características de invasão, de invasão da intimidade, sob sete aspectos, sobre outro não tem invasão nenhuma a partir do momento que a decisão judicial venha fundamentada e justifique, porque o crime organizado não tem como investigar, a não ser por esses métodos. O Ministério Público Federal luta para não deixar esse tipo de crime impune. Para isso, a instituição promove ações penais contra os envolvidos e processa por improbidade administrativa. Em todos os estados, o Ministério Público Federal tem atuado em grandes operações em conjunto com a Polícia Federal ou por sua própria iniciativa, não só no aspecto criminal, mas também na área de improbidade, para combater a corrupção e as várias formas de crime organizado e buscar sempre os ativos, os valores que são reciclados, são ocultados ou dissimulados nas estratégias de lavagem de dinheiro. Porque hoje em dia não adianta mais apenas tentar prender o indivíduo culpado pelo crime. É preciso também alcançar o patrimônio, identificar onde é que estão os ativos que foram escondidos, para que esses valores, quando o indivíduo for solto, não sejam reintegrados à economia ilícita, não voltem para esse chamado capitalismo marginal. Diante de suspeitas de omissão por parte da Agência Nacional de Aviação Civil, o Ministério Público Federal, em Alagoas, recomendou à ANAC que fiscalize as dependências do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, para verificar se as normas de infraestrutura aeroportuária e segurança nacional estão sendo cumpridas. A agência terá até 60 dias para enviar ao MPF um relatório sobre as medidas adotadas. Em Rondônia, o Ministério Público Federal abriu inquérito para acompanhar políticas públicas sobre o câncer de mama. O MPF se manifestou após o Ministério da Saúde ter verificado uma série de deficiências na prevenção e tratamento da doença oferecidos às pacientes da rede pública. Um dos principais problemas é a pouca quantidade de exames realizados. Os sete mamógrafos disponíveis no Estado operam em menos de 10% de sua capacidade. Em Sergipe, o MPF e a Receita Federal se uniram para investigar o uso de títulos públicos prescritos da União para pagamentos de débitos tributários e previdenciários de municípios. De acordo com a Receita, prefeituras de municípios em Sergipe compram os títulos por meio de contratos com escritórios de advocacia. Os documentos são do início do século XX e estão judicialmente prescritos. O próximo bloco, o MPF, que é a licitação para a escolha do local, onde vai funcionar na cidade de Patos de Minas o novo campus da Universidade Federal de Uberlândia. E a empresa telefônica é condenada a pagar indenização de 10 milhões de reais por dano moral. Você vai saber por que depois do intervalo.